Olá pessoal, tudo bom? Bom, vamos para mais uma gravação das músicas com outras sonoridades. Nós vamos cifrar no violão para vocês. Então nós temos aí a letra da música, né? Eu vou cifrar e mostrar no violão já, certo? Então essas músicas com outras sonoridades fazem parte do curso de músicas com outras sonoridades, certo? Então nós temos aqui essa música, nós vamos começar a tocar ela em Lá maior, certo? Então vai ser o quê? Lá maior. Então ao invés de a gente fazer o Lá maior, para mostrar outra sonoridade, a gente vai fazer o Lá com sétima maior, certo? Então esse Lá com sétima maior fala direita aqui, ó. Eu vou fazer os acordes e depois vou explicando esses acordes como que é feito, certo? Quais notas são usadas. Então nós temos aqui, ela começa assim, ó. A levada na mão direita é polegar, indicador, média no lar, juntas, indicador, ó. Fica assim, ó. Em certos dias, tem que eu penso... Olha que bonito. Então começa lá com sétima maior aqui, ó. Vê, ó. Em certos dias, eu penso... No penso já muda. Então o acorde é diminuto. Então no começo aqui nós temos o quê? Lá com sétima maior. Certo? Lá com sétima maior. No penso nós temos um acorde de Dó. Dó de, né? Que é o C diminuto. Nós vamos colocar em vermelho aqui, ó. Pra destacar bem as notas. Repetindo agora. Em certos dias... Olha que bonito que fica. Gente, nós vamos colocar aqui um acorde de Si menor com a sétima. Gente... Subiu um pouco. Gente... Me sinto assim... Olha essa sonoridade, pessoal. Sinto assim... Que é um Ré, um baixo em Mi, ó. Me sinto assim... Em vermelho, né? Me sinto assim... Todo meu peito se apertar... Apertar, volta pro Lá com sétima maior novamente. Lá com sétima maior. Certo? Vamos em frente. E depois... Porque parece... Porque parece... Não parece aqui, ó. Mas antes nós podemos fazer até uma passagem aqui, viu, pessoal? Me sinto assim... Meu peito se apertar... E agora eu volto. Ré com Mi no baixo. Fica bonito essa passagem. Tchau. Tchau.